Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje é aula de ciências, né? Você já sabe que toda quarta-feira o nosso encontro aqui é com as atividades relacionadas à disciplina de ciências. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre alimentação, higiene e saúde. Isso mesmo, assuntos do nosso dia a dia, né? Hábitos que nós precisamos ter para se mantermos saudáveis. Vem comigo então entender um pouquinho mais sobre isso. Meus amores, então vamos retomar o assunto alimentação mas agora nós vamos direcionar esse assunto para nós, seres humanos. Nós estudamos em alguns momentos anteriores que a alimentação é super importante para o nosso corpo, não é verdade? Ela é necessária para quê? Para tudo, né? Para a realização das nossas atividades, para a gente ter energia, né? Então, ele é um processo que é vital para a nossa vida. E sem a gente nos alimentarmos, nós não vamos conseguir desenvolver tudo o que a gente precisa, né? O nosso organismo não vai conseguir desenvolver as suas funções básicas, que são elas, né? Realização do desenvolvimento dos órgãos, nosso crescimento, né? A nossa reprodução. Enfim, dessa forma, nós vamos trabalhar hoje sobre alimentação e principalmente sobre alimentação saudável. E aí, meus amores, me contem, como vocês têm se alimentado? Você tem uma rotina de alimentação aí bem equilibrada? Você come legumes, frutas, verduras regularmente? Você bebe bastante água? Me conta. Eu espero que sim, que você esteja aí fazendo tudo certinho, porque o nosso corpo, meus amores, é uma máquina. E ele precisa, né? Assim como o carro precisa do combustível, ele precisa dos combustíveis adequados para ele funcionar, ó, nota 10, tá? Então, quando eu digo alimentação saudável, nós estamos querendo dizer que nós vamos ter com isso uma melhor qualidade de vida, né? Enquanto quando a gente se alimenta muito mal, o que que acontece? Isso está diretamente relacionado com o quê? Com o surgimento de problemas graves de saúde. É verdade. Então, não pense só no paladar. Ai, professora, mas é tão gostoso comer um cachorrão, uma pizza, um hambúrguer, um chocolate. É verdade, eu concordo com vocês. Porém, meus amores, não é só o gosto, né? É o bom funcionamento do corpo, como eu disse. Então, não estou falando para você que você não pode comer isso nunca. Muito pelo contrário. Deixa para o final de semana. Durante a semana, tenta ter uma dieta equilibrada, né? Com coisas saudáveis que vão deixar você forte, resistente. E deixa o docinho mais aí para o final de semana. Beleza? Isso só vai te fazer muito bem. Então, uma alimentação saudável é aquela que garante ao nosso organismo todos os nutrientes que ele precisa. Isso não significa que para a gente ter uma alimentação adequada, não temos que pensar apenas em quantidade. Como assim, Prô? Não é, é, ai, eu estou comendo bem porque eu estou comendo muito. É fundamental pensar na qualidade dos produtos que você está ingerindo. Bem como na variedade e sempre pensar no equilíbrio em nossas refeições. Então, o que acontece quando o nosso dia a dia está normal, né? Ó, agora que a gente está em casa, as chances da gente se alimentar melhor é muito maior. Porque quando a gente está na nossa rotina corrida, do dia a dia, o que acontece? A gente acaba comendo mais fast food, que é esses lanches rápidos, né? Em casa, ó, preparando uma comidinha saudável, é muito melhor para o nosso corpo. Então, alimentos que têm muito açúcar, gordura e sal demais, né? Fazem muito mal para o nosso corpo, né? O que faz bem para o nosso corpo? Alimentos frescos, né? Variedade, colocar vários tipos. Um prato bem rico, bem colorido, bem nutritivo, né? E outra coisa muito importante, não, é não pular as refeições. Por exemplo, Ai, acordei atrasado, preciso ir para o trabalho, não vou tomar café, daí eu almoço mais. Precisamos manter várias refeições por dia, equilibrando essas refeições. Pular refeições só vai fazer com que você coma mais em um horário inadequado e ingira, de repente você vai ingirir alimentos até desnecessários, né? Vai comer demais, uma quantidade exagerada. E tudo isso aí desequilibra, né? O seu organismo. Então, o que a gente precisa para ter essa alimentação saudável? Vamos ver. Alguns pontos que a Pro pontuou aqui para vocês. Não devemos pular refeições, como eu acabei de dizer. Devemos comer verduras, legumes e frutas diariamente. Então, pelo menos uma, uma maçãzinha ali, ó, antes do almoço, uma bananinha, uma salada de frutas, uma vitamina que tenha frutas, tá? Uma verdurinha ali durante o almoço, um legumezinho no jantar. Tudo isso aí é muito saudável. Devemos também alimentar-se de alimentos in natura, o que significa? Alimentos naturais, como as frutas, verduras, tá? E minimamente processados. Quando você cozinha um alimento, por exemplo, a quantidade de nutrientes vai diminuindo. E quanto mais você processa esse alimento, isso vai fazendo com que, né, as suas vitaminas vão sendo reduzidas, tá? Evitar alimentos com muita gordura. Reduzir a quantidade de sal dos alimentos. Evitar alimentos industrializados. Então, descasque mais e abra menos embalagens. Essa é a palavra, né? Coma aquilo que é mais natural e evite comprar tantos alimentos prontos. E beber pelo menos dois litros de água por dia, tá? Isso é fundamental. Então, eu trouxe aqui a pirâmide alimentar, que vocês com certeza já devem ter visto, né? E o que que essa pirâmide demonstra? Então, o que tem lá embaixo, no pé da pirâmide, significa os alimentos que eu preciso comer mais. E o que tem... pode observar que ela vai reduzindo. Significa que o que tiver lá na pontinha da pirâmide é aquilo que eu preciso comer menos. Então, essa daqui tá bem legal, ó. Lá embaixo, no topo da pirâmide, o que eu preciso comer bastante? Arroz, pão, massa, batata e mandioca. Professora, mas isso engorda. Queridos, vocês estão em fase de crescimento. Porções adequadas, ok? Isso aí vai dar energia pra vocês também, tá? E aí, essa quantidade, seis porções por dia. Frutas, verduras e legumes, pelo menos três porções por dia. Carnes e ovos, pelo menos uma. Leite, queijo e iogurte, que são derivados, né? De origem animal, pelo menos três porções por dia. Açúcares e doces, uma só. Óleos e gorduras, uma só. E também, reparem que como está no topo da pirâmide, em quantidades reduzidas, muito bem. Então, o ideal é que vocês façam seis refeições ao dia, sendo elas café da manhã, almoço e jantar. Com lanches intermediários, uma frutinha, um cereal, ok? E praticar também a atividade física durante 30 minutos, pelo menos, por dia. Tudo isso vai manter o seu corpo bem legal, bem equilibrado, com bastante energia e saudável. Essa fonte é do Ministério da Saúde, tá bom? Então, como eu acabei de dizer no final da pirâmide, o que é importante também para o nosso corpo estar em equilíbrio? Desenvolvermos atividades físicas, não é verdade? Por isso, não tem a atividade física, não tem o professor Jean, que tem a educação física no nosso colégio, porque ela é fundamental, por isso que faz parte das disciplinas. Se fosse uma coisa que não fosse tão importante, não estaria também no colégio, não é verdade? Então, além de uma alimentação saudável, equilibrada e de beber muita água, nós devemos ter outros cuidados com a nossa saúde. E um deles é se exercitando. E aí, me conta, que tipo de atividade física você tem realizado? Ó, a Pro gosta muito de fazer caminhada e eu procuro, né? Procuro porque ultimamente está muito corrido, mas eu procuro fazer pelo menos três vezes por semana. Academia, eu gosto muito. Gosto muito de ginástica, musculação eu gosto mais ou menos, mas eu faço, né? Porque eu sei dos benefícios que isso traz para o meu corpo. Tanto para o físico, quanto para a mente. Queridos, atividade física libera substâncias que deixam a gente mais feliz, né? Contentamento. Então, assim, é bom para o corpo, é bom para a mente. E, então, façam atividade física. Depois, manda um videozinho falando para mim ou escreve ali no WhatsApp que tipo de atividade física você mais gosta e se você tem feito regularmente. Ai, professora, mas eu estou em casa, daí não dá para fazer. Em casa dá para pular corda, dá para assistir aqueles vídeos de ginástica e acompanhando ali na sala e dá para fazer muita coisa, viu? Então, queridos, a atividade física, ela é fundamental para a melhoria da nossa qualidade de vida, tá? Então, a combinação de se alimentar bem e uma rotina de exercícios resultam em o quê? Além de você ter um corpo saudável, né? Todo mundo vai ver que você ali pratica atividade física, previne doenças, que é o mais importante, tá? Então, meus amores, não é assim. Isso pode ter consequências futuras, sabe? Se você não consome coisas saudáveis hoje, lá na frente você pode ter doenças, tá? Doenças físicas, diabetes, um colesterol alto, né? Muitas doenças cardíacas. Então, a Profala para vocês se cuidarem desde já, tá? Porque quando vocês forem adultos, nenhum mal vai alcançar vocês, em nome de Jesus, né? Então, uma rotina de exercícios deve ser adotada por pessoas de todas as idades. Se você ainda não começou, comece já. O difícil é começar. Depois que você começa, você vai sentir prazer em realizar essas atividades, eu tenho certeza. Então, a lista de benefícios de atividade física para a nossa saúde é grande, tá? Inclui inúmeros ganhos para o bom funcionamento do nosso organismo. Olha só quais são eles. Fazendo atividade física, você reduz o risco de doenças cardíacas, como eu disse, infartos e também acidente vascular cerebral. Você sabia? Fortalece o seu sistema imunológico, nós estamos em um período de pandemia, né? Se fala muito sobre cuidados com higiene e saúde. Então, isso equilibra o seu sistema imunológico. Ajuda você a ser mais resistente. Pratique atividade física. Confia em mim que vai ser bom pra você. Melhora a sua qualidade do sono. Reduz a gordura do corpo. Isso não é só para a beleza física, tá? Isso, se você não tem gordura entre os órgãos, eles funcionam melhor, tá? Aumenta a massa muscular. Promove o bem-estar e melhora a autoestima. Contribui também pra manter o peso ideal. O peso ideal, como eu acabei de dizer, não significa que é pra você ficar bonito. É pra você também, né? Mas é pra você estar com o seu organismo funcionando melhor. É isso que é o principal. Nós estamos falando de saúde, tá bom? Porque bonitos vocês já são. Então, aumenta também a disposição e a resistência. Se você precisa ir num lugar caminhando, você não vai ficar fadigando, né? Reduz a pressão arterial e do nível de glicose do sangue. Diminui estresse. Olha que legal. Tanta gente estressada nesse período de pandemia, né? Melhora o tônus muscular, a força, equilíbrio e flexibilidade. Fortalece os ossos e as articulações. E aí? Te convenci? Eu espero que sim. Pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física são consideradas sedentárias. Lembra dos homens primitivos lá? Que eram sedentários? Então, isso pode ter, isso pode comprometer a sua saúde. Fica a dica então. Dica da pro, né? Acabei de dizer. Outra forma também de permanecer saudável é dedicando um tempo para ir ao médico. Eu sei, meus amores, que agora pedimos para ficar em casa. Mas isso a gente sabe que vai passar. Logo, logo estaremos na nossa rotina novamente. Então, previna-se. Previna-se, né? A prevenção é o melhor remédio para evitarmos doenças. De que forma? Pro, além de ter uma alimentação saudável, Você precisa fazer atividades físicas e também visitar ao médico com regularidade. Como assim? Regularmente, né? De que forma? Uma vez por ano, fazer os exames adequados que o médico solicitar. Exame de urina, exame de fezes, exame de sangue, tá? Porque isso reduz as suas chances de ter algum problema de saúde. Então, vá ao seu médico regularmente, se consulte, examine. Isso tudo vai fazer com que você tenha cada vez mais uma vida tranquila e saudável. Tá bom? Agora, meus amores, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre higiene. Mas antes, a Pro vai tomar um golinho de água, porque a Pro sabe que a Pro fala bastante. Me hidratei. E durante o período que nós estamos vivendo, eu sei que se fala muito sobre higiene. E aí? Além de usar a máscara, você tem realizado a sua higiene adequadamente? Você lava a mão rapidinho demais? Ou você vai, lava as mãos certinho, higieniza os dedos, dentro das unhas? Hoje, né? A higiene sempre esteve presente na nossa vida. Mas hoje tem se falado muito mais por conta, né? Dessa doença, né? Do coronavírus. Então, queridos, o que a gente pôde aprender? Com essa pandemia. Que a gente precisa se cuidar melhor, né? Então, alguns hábitos de higiene, eu sei que nós vamos levar pra vida agora. Como sempre lavar mais as mãos, sempre se cuidar mais, né? Então, a higiene pessoal é o conjunto de cuidados que todos devem ter com o seu corpo, diariamente. Os cuidados de higiene pessoais são essenciais. Por quê? Eles evitam que micróbios e bactérias, como vermes, penetrem no nosso corpo e causem doenças. É por meio da higiene pessoal, correta, tá? Não de qualquer jeito, que o corpo se fortalece e fica limpo e saudável. Então, higiene também tem a ver com vida saudável. Então, alguns hábitos como tomar banho, lavar as mãos e agora com mais frequência, escovar os dentes, estão entre as principais atitudes preventivas para o nosso bem-estar. Não é gostoso quando você sai do banho e aí você fica com aquela sensação de limpeza? Eu amo! No entanto, a higiene pessoal envolve muitas outras práticas, que são simples, mas que devem ser feitas regularmente. E é muito importante para a saúde pessoal manter a higiene dia após dia, pois assim o corpo consegue evitar uma série de males prejudiciais à sua saúde. Olha lá o cascão, tem que dar uns conselhos para ele, né? Porque a higiene nunca é demais. Então, além das nossas mãos, como eu disse, limpar embaixo das unhas é fundamental, colabora para a higiene. E é essencial evitar colocar as mãos na boca, morder ou roer as unhas, ainda mais atualmente, né? Pois as mesmas contêm muitas bactérias por baixo delas, que podem ser transmitidas para a nossa boca. E aí a gente vai o quê? Ingerir essas bactérias e vão causar sérios riscos para a nossa saúde. Então, o que os especialistas dizem sobre isso? Eles garantem, meus amores, que são os médicos, os profissionais da saúde, que a higiene pessoal correta ajuda a afastar várias doenças e melhoram a qualidade de vida das pessoas. Segundo eles, esses hábitos de manter esses cuidados devem ser introduzidos cedo na nossa vida, de preferência quando as pessoas são criancinhas ainda, pois assim será mantido por toda a vida. Então, vocês, com certeza os pais de vocês ficam aí em cima, lavou as mãos, escovou os dentes, lavou os pés direitinho, lavou o cabelo. Não vale dar aquele migué lá no chuveiro não, hein? Então, se higienize, bem bonitinho, se você estiver na rua e não der para lavar as mãos, caso vocês saiam, eu creio que vocês não estão saindo tanto, utilize o álcool em gel, tá? Tudo isso é para o bem de vocês, o seu corpo agradece e a sua saúde também. Então, quais hábitos de higiene nós devemos ter para conservar a nossa saúde? Beber água filtrada, tomar banho todos os dias, por favor, hein? Escovar os dentes, lavar as mãos, cuidar dos nossos cabelos, não andar muito descalço, apesar que a Pro acha que um pouquinho descalço não faz mal, não? Dá um pouquinho de resistência? E cortar as suas unhas, como eu disse, entra bactérias embaixo delas. Certo, meus amores, então essa aula muito gostosa, né, de ciências, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre tudo isso, alimentação saudável, atividades físicas, hábitos de higiene, né, tudo isso tem a ver com a nossa vida, leve para a sua vida esses conselhos que eu dei, visite o médico regularmente, quando possível, e não se esqueça, se higienize, estamos, se higienizar, né, bem é fundamental, estamos num período diferente, né, mas eu tenho certeza que esses hábitos de limpeza vocês vão levar para a vida de vocês, tá? Se não for possível, fica a minha dica, usem álcool em gel 70. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, realize agora as suas atividades que eu deixei lá no planejamento, até a nossa próxima aula, tchau, tchau! Tchau, tchau!